Apresentamos neste tutorial como construir um diagrama de sequência OML usando o plugin Papyrus instalado sobre o Eclipse Modeling Galileo SR2. É muito importante você prestar atenção na versão do Eclipse, porque o funcionamento do plugin pode mudar de acordo com a versão. Aqui abrimos uma tela do Eclipse Modeling com o plugin Papyrus instalado nele. É o pressuposto deste vídeo que você já tenha instalado anteriormente o plugin sobre o Eclipse Modeling. Há um vídeo anterior a este que mostra como fazer isso e também que você já sabe criar o seu diagrama de classes OML. Há um outro vídeo anterior a este que mostra como fazer isso no Papyrus. Então aqui nós já começamos com uma tela mostrando um diagrama de classes pronto no Papyrus. Este diagrama é semelhante ao que foi criado no vídeo anterior com algumas extensões. Então aqui nós temos no centro uma classe biblioteca que agrega outra classe membro que são os membros da biblioteca. Uma classe publicação que indica publicações que estão disponíveis na biblioteca com subclasse livro que indica livros da biblioteca. Então agora este é um diagrama de classes e sobre ele nós agora vamos a partir dele vamos criar um diagrama de sequência. Então aqui a esquerda existe esta janela do Outline que mostra as classes disponíveis, as relações etc. Então nós vamos clicar nela, vamos clicar no botão direito e pedir aqui para adicionar um diagrama. E vamos pedir para criar um diagrama de sequência. Então note que aqui em baixo agora se forma uma nova aba. A gente tem agora, vou salvar aqui a aba do diagrama de sequência e a aba do diagrama de classes. Então você pode alternar aqui nas abas. A esquerda também ele mostra o diagrama de classes aqui e o diagrama de sequências. Então nesse diagrama de sequências nós vamos iniciar colocando uma caixa de interação aqui, não é? Vamos, quando você clicar aqui ela mostra as propriedades como aconteceu no diagrama de classes. Então vamos chamar essa caixa de empréstimo, por exemplo. E agora a ideia é que aqui a gente vai colocar todo o processo de interação. Então nós vamos começar pegando o primeiro lifeline aqui à esquerda e colocando aqui no empréstimo. E esse primeiro lifeline a gente vai chamar um membro da biblioteca que está querendo pegar um livro emprestado. Eu recomendo que você altere o nome e coloque a classe aqui em baixo. Então eu vou dizer que tem um membro da classe membro que está querendo pegar um livro na biblioteca. Então aqui você vê que ele coloca na cabeçada do lifeline. E eu quero ter um outro lifeline que corresponde a um objeto biblioteca, não é? Nesse caso aqui nós vamos colocar a biblioteca, o objeto da classe biblioteca. E agora a gente vai fazer o membro da biblioteca iniciar um processo que está disponível aqui, que é a verificação de um livro, não é? Então nós vamos criar aqui uma chamada assíncrona do membro, não é? Mas essa chamada assíncrona vai disparar uma ação aqui. Então a gente vai fazer aqui, vai colocar aqui a execução de uma ação, não é? A extensão da execução de uma ação aqui na biblioteca. A gente vai colocar essa caixa, não é? Para indicar a execução de uma ação. E a gente começa agora colocando uma assíncrona call aqui. Clicando aqui, porque é o membro que dispara isso. E ligando aqui a biblioteca. Então quando a gente faz essa ligação, aparece aqui a mensagem. Mas agora nós podemos selecionar a mensagem. E aqui nós podemos colocar o método. Nesse caso é o verificar livro, não é? Então vamos colocar aqui, verifica livro, não é? E indicando que haverá um livro que ele quer verificar, certo? Bom, e agora nós vamos dizer que a biblioteca dá um reply para ele, tá? Por exemplo, então eu vou ligar agora o bloco da ação aqui com o membro da biblioteca. Tá? Uma mensagem de retorno, tá? Deixa eu colocar isso do lado de cá. Que é melhor, não é? E essa mensagem de retorno pode ser, por exemplo, a disponibilidade do livro. Tá? Então note que com isso eu construí um diagrama, um simples diagrama de sequência. A intenção aqui não é ensinar o ML, mas mostrar apenas como fazer isso na ferramenta, associado a outro diagrama que a gente já tinha. Então, com isso eu encerrarei esse vídeo. Muito obrigado. Meu nome é André Santanquet e esta é a minha página para maiores informações. Esta é a licença da apresentação.